Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Lene Sensitiva faz novas previsões do seu canal no YouTube, que inclusive o canal dela está aqui na descrição, e revelou algumas coisas aí sobre famosos, tá? E ela também falou aí da Juliette, principalmente, né? Entre outros famosos aí, como a Marina Rui Barbosa. Eu vou rodar o vídeo, pessoal, e eu peço que vocês assistam até o final e que prestem muita atenção em tudo que a famosa Lene revelou, tá? O assunto é sério e você vai ficar chocado. Roda aí. Misericórdia, nunca pensei na minha vida que eu ia estar lá. E Ave Maria, foi incrível, eu pulei e aí só não gritei muito que eu me lembrei de uma coisa, que no outro dia eu ia trabalhar. Pra quê? Senão eu teria gritado o dobro. Mas aí eu tive o quanto falar, senão eu ia falar, tudo bem, e no outro dia dava não. Dava de jeito nenhum. Cadê? Vamos lá, nome, data de nascimento, uma pergunta. Eita misericórdia, mas a hora passa rápido, já é dez e dois. Cadê? Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos, 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 vamos. Nome, data de nascimento, uma pergunta. A 26 do 9 de 90, que é a consulta completa. Aí, saúde, financeira, amoroso. Mulher, o telefone tá na bio. Marca tua consulta. Pra quê? Aqui, quem tava lá, a, como é, Rit, T, 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 I, P, 9, eu acho que é isso. Essa menina aqui, gente do céu, ela me achou na Arena do Corinthians, na saída. Pensa num encontro muito lindo, muito emocionante. O tanto de gente que tá, 43 mil pessoas lá na Arena, pois ela me achou. Ela me achou. Deu um abraço nela, a gente conversou. Essa menina tem uma energia incrível, incrível. Ainda levou uma previsão, levou uma previsão. Estou falando. Mas, cara, eu fiquei, caramba, tanto de gente aqui. A pessoa me encontrar, próxima, eu vou botar um boné, um óculos. Tô brincando, tô brincando. A pessoa vem falar comigo, nossa, Deus me livre, Deus me livre. Eu sou quem eu sou graças a vocês. Eu não posso passar e fingir que eu não conheço. É uma coisa que muitos famosos deviam aprender. Sabia? Aprender isso. Quando vê, saber o tanto que eles têm vontade de chegar perto, tratar bem, abraçar, dar o carinho. Porque se o fã desiste dele, ele não é ninguém. Isso é uma realidade. Entendeu? 15 de nove de oitenta. Vou conseguir comprar meu apartamento? Sim, ainda vai dar um churrasco pra nós comemorar. Compre o teu apartamento. 2 mil e vinte e quatro. Parabéns. Cadê? Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Adquiri o Japamala na loja. Tem Japamala de prosperidade, que a maioria aqui precisa de prosperidade. Tem de saúde, tem amuleto da sorte, tem tudo. Pulseira de proteção pessoal. Vai lá, meu povo. É de segunda a sexta-feira, tá? Tanto marcação de consulta, como as vendas na loja. Tem que dar folga pro povo. É. Só eu que vou trabalhar no ano. Pleno sábado, vou estar lá trabalhando, porque eu não consegui atender devido a ter ficado doente. Aí a dúvida, eu pedi pra ela marcar as pessoas pro sábado e a outra parte ela dividiu. Deu certo. Fiquei feliz que as pessoas compreenderam. Porque a maioria só pede, 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 pede. Entendeu? Vê se você melhorou ou tá bem, não. Hoje, quando eu tava postando, o rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele, foi o primeiro que me deu bom dia. Bom dia, Lena. Você tá bem? Você tem um dia maravilhoso. Achei muito bonito. Porque a maioria, quando você abre, e me responde isso, e me responde aquilo, e me responde isso, e me responde aquilo. É isso. Entendeu? Não vê nenhum momento, porque eu já posto ali pra pessoa entender que você não tá bem. Entendeu? Porque tem gente que se irrita. Ah, você não responde, não sei o que. Mas, peraí. Você viu lá que eu não tô bem? Eu também sou humana. Adoeço como vocês também adoecem. É dessa forma. Travou aqui. Não tá subindo mais nada. Ô, meu Deus. Pra quê? Ai. Água me molhando aqui. Agora eu vou contar pra vocês o babado. Porque eu sei que vocês gostam do babado, da fofoca. Estava eu no direct, né? Mas, antes disso, eu fiz uns preparos de mantra e tudo. Pra mim, lógico. Que eu faço, né? Pra minha melhora, pra melhora do meu querido. Aí, tô eu fazendo meus mantras. Lá, não tá nem lembrando dela. Lá me vem, aparece Dona Juliette. Dona Juliette, sim. A vencedora do Big Brother. Com a mão na barriga. Viu? Hum? Como assim? Aí, veio mais visão. Peguei. Falei, não. Vou mandar, né? Porque aí, ela já fica prevenida. Aí, mandei. Boa noite, Juliette. Tudo bem? Eu sou eu, a Lene Sensitiva. Faço previsões. Inclusive, fiz sua previsão que você seria a campeã do Big Brother. E aqui tá me mostrando que você vai ter um amor muito forte em 2023. E uma gravidez em 2023 pra 2024. Eu falei, ela não vai olhar. Aí, se olhar, é a assessoria dela. Pra quê? Me espanto. Lá tá lá, Juliette. Jesus! Não, eu uso o Dio. A Viih Tube também tava com a gaveta cheia de camisinha, né? Né? Aí, ela, não. Falei, mulher, pois, então, se cuida. Ela, vou botar. Eu uso o Dio. Vou botar mais um Dio. Que ela disse que vai botar mais um Dio. Vai usar muitas camisinhas. Pra se proteger. E vai usar até anticoncepcional. Aí, eu falei, mulher, eu tenho um cliente que usava Dio. E eu falei que ia ficar grávida. As bichas debocharam de mim, né? Quem ficar grávida? Eu uso o Dio, minha filha. Que isso? Três meses depois. Uma com três meses, outra com oito meses. Uma com um ano depois. Lene, tudo bem. Então, eu vou te mandar um teste aí. Eu pode mandar. Eu vou ser tia. Então, Juliette, põe mesmo mais um Dio. Use camisinha mesmo. E tome remédio. Porque a Vitube tá com a gaveta entupida, mulher. Entupida. A Vitube Júnior tá na barriga dela. Então, mulher, te cuida, viu? Aí, vai ser sucesso. Falei pra você que você vai ser sucesso em 2023, 2024. Vai arrebentar. Aí, quando eu me espanto, né? Que eu tinha falado pra ela que... Ela ia ter essa gravidez, ia ter sucesso. Tudo. Aí, falei, ó. Eu previ que você seria a campeã do Big Brother. Aí, a bonita, não satisfeita, né? Me mandou um áudio. Todo humilde, viu? A Juliette realmente é uma pessoa simples. Me mandou um áudio dizendo, é. Eu sei que tu preveu. Preveu até que eu ia ficar grávida do Fiuk. Eu falei, minha filha. Epa, epa, epa. Não foi eu, não. Não foi eu que fiz essa previsão, não, dona Juliette. Não fui eu. Quem fez essa previsão de ter que ficar grávida do Fiuk? Eu? Jamais. Foi eu, não. Ela, ai. Eu ri. Muito simples, muito simples. Os áudios dela, bem, bem, bem bacana. Então, Juliette. Se cuida. Se cuida pra depois dizer que não foi avisada. É, minha filha. Babada é forte. Babada é fortíssima. Dona Larissa Manoela, parece que vai esperar ficar grávida, né? Porque já mandei os áudios pra ela. Faz é tempo. Mandei o áudio avisando. Larissa, se cuida. Vai ficar grávida. E é sem querer, mulher. Mas aí, né? O povo não olha os áudios. Fazer o quê? Desse jeito. Vamos lá. Nove do nove de setenta e três. Financeiro Simone. Não é a Simone da Simone e Simara. É a outra Simone. Você vai prosperar em dois mil e vinte e três e vinte e quatro? Parabéns, mulher. Você merece. Tem muita coisa boa na sua vida. Juliette. Pronto. Olha aqui quem deu o nome. Quem foi essa espetacular aqui? Freitas. A Freitas mandou aqui. Juliette. Pronto. Já temos o nome da sua filha, Juliette. Juliette. Porque eu tenho o Dio. E é. Pronto. Fechou. Desse jeito. Desse jeitinho. Cadê aqui? Dezenove do seis de setenta e seis. Saúde. Saúde física eu não tô vendo nada de errado. É mais a mental. Muita preocupação. Calma, mulher. Vai com calma. As coisas vão ficar bem. O que é ruim não dura para sempre. Fique em paz. Dez do... Doze do dez de dois mil. Dois mil. Nasceu há dois mil anos atrás. Você vai conseguir sim. Ano que vem. Isso é emprego de biomédica. Parabéns. Juliette. Isso aí, gente. Juliette, Dio Lene. Andressa Suíta e Juliette. Juliette usa Dio. Andressa Suíta também. Gustavo Lima já tava brincando com o nenenzinho. Treinando. Vocês viram, né? Aquela fotinha dele lá. Tô treinando. Tá vendo aí? Cláudia, eu já respondi você, mulher. Eu tenho memória fotográfica. Vamos deixar pro próximo, né? Tem que ter, né? Tanta gente que também querendo ser respondida. Você já teve a sua vez. Então, vamos segurar aí, né? Não custa nada. Tá bom? Eita, meu pai. Vinte e nove. Vinte e nove do onze de oitenta e quatro. Será que eu engravido o ano que vem? Mulher, arrocha no futebol. Tu tá com pena de jogar futebol, por isso que tu não engravida, fofa. É só jogar. Corre e joga. Bom, amigos, vou deixar o canal da Lene Sensitiva na descrição. Inscrevam-se lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu comentário, que é importante pra nós. E até a próxima. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de vinte e cinco anos de carreira. Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela pra você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual pra se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de vinte e cinco anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Inclusive, já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.